Mas é uma série que vale muito a pena, eu incentivo todo mundo a assistir, até no meu Instagram tem lá, dicas, assista essa série, que é a melhor. E quando precisamos dar dica, né gente, é porque o negócio realmente funciona. Sim, e uma coisa muito legal que a Andressa lembrou, uma coisa muito legal que a Andressa lembrou é que assim, tem várias igrejas, né, meio que assim, comum, assim, que maio é o mês da família, né. Então vamos orar pelas famílias, vamos falar sobre família e tal, e eu acho que esse é um jeito muito especial da gente refletir, seja assim, qual que é o contexto que cada um tem a vida de família, a série provoca isso, né, da gente poder conversar sobre as nossas realidades familiares, as nossas dores, mas também os nossos sonhos, o que a gente gostaria de dar, de fazer com a gente, né. Então vamos falar sobre família hoje. Eu acho, Flá, eu acho esse ponto aí que você falou, pra mim é uma das coisas que mais me encanta na série. Todo fim de episódio, além de eu chorar, em quase todos, tem muito raro um episódio que eu não tenha chorado, assim, sabe, por ter mexido comigo, e em quase todos eu acabo ele querendo ser uma pessoa melhor, sabe, assim, não tô romantizando não, mas assim, me faz realmente pensar que, né, poxa vida, sempre tem um pouco mais pra dar, sempre tem um jeito melhor de fazer aquilo que a gente já faz, né, e eu acho que o Jack, a figura do Jack é muito emblemática nisso, né, é um pai, assim, muito imperfeito, né, que deixa várias marcas ali na criação dos filhos de uma forma que faz parecer que foi perfeito, né, e eu acho isso incrível, assim, o tanto que a figura dele representa o desafio de criar filhos, assim, o tanto que ele erra, mas tentando acertar, e no fundo é o que a gente faz também. E as marcas que ele deixa ali naqueles adultos são, né, eternas, são lembranças, assim, muito vivas, e eu acho que isso traz isso na gente também, né, sempre que eu assisto alguma coisa dessa parte, assim, né, que traz um passado, um flash, alguma coisa que ele fez lá atrás que gerou um reflexo lá no futuro, sempre me faz refletir sobre, né, quais foram as coisas que o pai deixou em mim que ainda estão reverberando, ou que em determinadas situações elas aparecem, elas florescem, né, tanto pro lado ruim quanto pro lado bom.